Segunda-feira em Cachura do Sul amanheceu com sol e com poucas nuvens, sem chuva, esticando um pouquinho o tempo bom do fim de semana. Temperatura mínima 9 graus e máxima 21. Terça-feira tem uma pequena chance de chuva, mas a probabilidade maior é de sol entre nuvens. Temperatura mínima 11 graus e no máximo 26. Quarta-feira, conforme a clima tempo, Cachoeira do Sul deve voltar a ter tempo severo, com chuva forte e trovoadas. Temperatura mínima 16 e máxima 21 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado hoje, mas são esperadas nuvens esparsas nas metades sul e leste do estado. Um ciclone vai chamar a atenção sobre o Atlântico na costa, mas este sistema não tem maior repercussão no continente. O dia começou frio para outubro. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 19 graus. Em Porto Alegre, 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 em Porto Alegre. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre.